E aí pessoal, tudo em Sigma? Marcos da Sigma fazendo vídeo de dicas para vocês. Vamos fazer hoje uma forma simples de fazer Croma Ki. Croma Ki. Simples. Simples, simples. Vamos fazer aproveitando, tá? Aproveitando essa paredinha azul aqui, sem recuo, sem nada, tá? Tá bem aqui atrás de mim. E com a luz, nada correta. Mas vamos lá, vamos ver como é que funciona para fazer Croma Ki. Primeira coisa, eu vou escolher um fundo, tá? Vou escolher um fundo e vou usar como base esse fundo o Media Player 1 ou o Media Player 2. Primeira coisa, nós vamos escolher aqui na divisória mídia uma foto. para qual é uma foto que a gente vai usar de fundo. Ah, vamos aqui. Olha, eu tenho aqui uma bacana aqui de Vegas. Vou jogar aqui. Certo. Então, eu vou usar essa foto como base. Primeira coisa. Primeira coisa, o que a gente vai fazer aqui? tendo essa foto como base, você vai observar, vai ser muito útil para você, o seu monitor Multi Viewer, tá? Para acompanhar o processo. Vou pedir para você observar no Multi Viewer. Mas, vamos lá. O que você tem que fazer aqui? Para o Croma. Primeiro, vamos lá na divisória Palettes. Vamos aqui em Upstream e vamos aqui em Croma, tá? O que a gente vai fazer? Mexendo nestes controles aqui. Mas, primeiro, vamos pegar a câmera que eu quero recortar, por sinal é a 5. Vamos escolher um fundo. Então, o fundo já está no Media Player 2, né? Então, eu vou colocar como preview o Media Player 2. Então, você olha no seu Multi Viewer, no preview estará lá a foto. Tá ok? E vou clicar em Key 1. Então, quando eu clicar em Key 1, ele vai aparecer a imagem, a imagem da câmera 5 no preview. Tá? Ok? E vamos lá. Primeira coisa, a gente vai partir aqui de Hill e vamos selecionar um azul. O azul que mais se aproxima. Quando que eu sei que é o azul que mais se aproxima? Quando o teu preview, você fica de olho, até o preview ficar cinza. O azul vai se transformar em cinza. Ficou cinza, chegou no ponto de recorte. Aí eu venho em ganho. Coloco o ganho. Quanto mais eu abrir aqui, você vai observar que a imagem de fundo começa a surgir. O recorte começa a aparecer. A partir de 50%, 60% já está ocorrendo o recorte. Sempre faz olhando para o teu multiviewer. E Y-suppress, o que ele faz? Ele controla e vai controlar a iluminação. Se ficar, dependendo, se ficar vazando muito aqui no preto, você pode dar um lift aqui. Isso resolve. Então, feito esses controles, você pode mandar para o ar o seu, simples assim, um chroma key. Lembrando sempre que temos os nossos treinamentos aqui. Tem o treinamento de operação de suíter a Aten, o treinamento de operador de streaming, que além de operar a Aten, a gente aprende a configurar a placa de captura para streaming. Vemos softwares de streaming, nossos treinamentos de áudio e de fotografia. E muito mais está chegando aí para esse ano, tá bom? Até a próxima dica.